E fala pessoal, é a provisa, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Mozax Pro Gamer. E galera, mano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, mano. Rocks League já está no clima natalino, profissias, no clima de fim de ano, no clima de Natal. E a provisa, mano, hoje nós vamos jogar contra Express. O totalmente Express está com 15 vitórias e 18 derrotas. Quanto o Mozax Pro Gamer, ele está com 23 vitórias e 10 derrotas, profissias. Até agora, nas classificações, nós estamos em primeiro e partiu, né, profissias, mano? Vamos ver como nós vamos jogar, como nós não vamos jogar. E partiu na 34ª semana, profissias. Hoje nós vamos jogar no Farm Stage, está de noite. E vamos ver como vai ser, né, profissias? Por favor, torce por nós. Vamos que vamos, 5 minutos de pura atenção. E em 3, 2, 1 e... Partiu, profissias, mano. Mano, hoje estou com sangue no zóio. O último jogo estava muito, muito traiçoeiro, mano. Ih, foi para o gol, mano. Caramba, e também ninguém faz nada, né, profissias, mano? Como sempre, todos ficam de olho, mano. Mas beleza, né? Fazer o que, né, profissias, mano? Bora lá, ainda restam 4 e 47, profissias, mano. Vamos ver como vai ser. Boa, Sudon! Calma, muda, calma. Não, Sudon. Tuts, tuts, tuts. Boa, Sudon, mano. Boa, Sudon. Não sei, peraí... Tuts, 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 tuts. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto